Mais um vídeo aqui no canal Tabit Games, com um jogo bem legal ai Sobre guerra antiga ai, 1913 e 1917, é um jogo de correr a pé Começar aqui no jogo Essa é a introdução do jogo Colocou a linha de defesa A esperança parecia perdida até que um jogador alemão apareceu Há outros escondidos no território marciano, ele disse Eles precisam de um caminho seguro para a frente O comandante de campo solicitou escoutos Escoutos como eu E se eu puder encontrar um caminho a partir Nós poderíamos ter uma chance Um pouco alto aqui, e a bomba não vai nem aparecer Que legal, vocês estão vendo o gráfico Olha ele O bom desse jogo é que ele não está repetindo quase Eu joguei aqui no começo Eu estava naquelas Barricadas que eles fazem Aquelas barricadas Aquelas barricadas As trincheiras né Que eles fazem Eu estava dentro de uma trincheira Só que ai Eu saí dela Aí agora eu voltei Aí eu bati uma dessas árvores Aí duas vezes Aí agora eu comecei de novo aqui Fazendo o vídeo Olha Olha Não tem diesel Tem que ser um baita limpinho Aqui Aqui Grades Sim Olha Sim Aqui para Eita 35 segundos Olha Ué Agora não tem nada Vamos ver se dá uma melhorada Desistência Olha Esse som aí de guerra Assim Olha Eu não estou começando mais da trincheira Eu acabei aí morrendo numa trincheira né Aqui Aqui As caixas do inferno Estão ali A gente vai ferindo essa caixa aqui recupera gente Vamos ver se as bombas não pegam juntos Consegui pular mas bati Que legal Bem mais bati Estou voltando aqui do mesmo lugar mas eu comecei numa trincheira gente Aqui ó Estou no comecinho aqui ó Eu vou sair da trincheira Agora eu estou aqui Não voltei mais para o trincheira então assim pelo menos é bom não ficar repetido Tá O jogo repetitivo Esse estampo de guerra do caminho é muito triste Aí Conseguiu de novo mano Vai ser ferido Ah bati ela passar por debaixo Bem difícil aqui hein Depois da trincheira O negócio fica treta Vamos ver um cantinho aí Esse cantinho não dá ainda não 250 Estou aqui ó Aqui sim ó Estou por 138 Sei lá o que Acho que é suprimento não sei Tem um potinho aqui com 14 Não sei o que é Uniforme Que padrão Mas aqui história Ah Store não tem nada Vou botar aqui Vamos logo Avancei um pouco mano A gente não tem nada E eu estou de novo Vem lugar O trinco Como que essas bombas não pega gente Eu achei ele mais fácil que pular isso Tem um barricado aqui Nossa Eu vi a baixada do tempo mano Tem um tanque ali Eu vi um tanque Nossa tem um ET ali ó Dá um ligão aí Olha gente Deixa eu fazer aqui de novo Agora que eu vi ali Tem tipo um ET mano Se não me engano É guerra contra alienígena isso aqui mano Guerra antiga contra alienígena Olha o Martin Ah tá Contra os marcianos né Quase certo O que é que eu sei assim Nossa Passa meio do azar Olha Agora ficou mancando Se eu pegar a suprimita aqui Geralmente não melhorava né Não melhorou não Tem que pegar mais E é Deu uma vez que tinha melhorar Pra pegar o suprimita Ah caramba E Tem que ser Tem que pular bem em cima mano Demorei um pouquinho Tem que mudar não Quero ver se eu consigo uuuh, veio aquele T lá manu, chegai perto dele caramba, que não cabe lá com as trincheiras, é? treta manu tem algum suprimador de cabeça perdido bateu de soldado ai no percurso ai agora consegui pulando, não pulou ai, que droga olha ali ninja, aqui no canto, olha aqui eu quero passar perto dele não estou conseguindo, que zica olha o que veio aqui o upgrade aqui no cantinho caramba, será que eu não consegui, cheiro, ver esse ET ai? ai, não consegui pegar ninguém vai conseguir pegar esse, olha agora estou mancando ai, agora melhorou, sozinho ai, não consigo pular esse tanque mano essa droga só parece que eu não vou pular olha lá, olha ali, aqui no canto, olha aqui no canto agora dá para ver inteiro, olha aqui atrás, olha bem aqui uniforme estravado deixa eu ver os upgrade, ai que bom equipar tem que ter esse aqui, não tem mais aqui não dá para fazer mais nenhum upgrade, caramba, voltei muito forest vai ó agora eu vou se ET atrás de mim foi bom ter errado o toque ali e olha ah, mas olhar assim de costa é ruim olha não meti lá caramba e é que droga do guard não vive assim quase ficou a droga deixa eu voltar volta Ei, meu Deus, aí Essa demora Fira aqui Meu Deus, às vezes eu começo da barricada, não Começo daqui Eu não devo mostrar a barricada Estou só na primeira vez que jogo A gente começa da barricada Tem um modo tutorial Na barricada Não sei por isso Ué, caramba Toquei sem querer Toquei sem querer, não, nem toquei Você fica com o dedo só perto da tela Você nem toca Já responde na tela O que você vai recuperar Vai recuperar Vai recuperar Ah, droga Quase deixou o celular cair Eu não posso segurar direito o celular Se não tampa o microfone Entendeu? Se eu segurar na lateral o tampo Espero que tenham gostado do vídeo A gente conseguiu ver os alienígenas Os modos que tem Tem uma corrida que eu não gostei A gente fica olhando A gente fica olhando o personagem de frente Você não vê Você vê muito em cima Da hora os obstáculos Fica muito ruim Horrible É uma inovação Mas não gostei Ficou bem estranho Mas o jogo é bem legal O gráfico é perfeito Espero que tenham gostado E vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Aqui no canal Torit Games Tchau 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 Tchau